Meu samba é casa de marimbondo Vem sempre em chame pra quem mexer Quem sabe com quem está falando Vem que é sade, vem que é sade, vem que é sade Acho que a gente está no meio da mata aqui, em plena natureza Porque, na verdade, todo o cenário do prêmio, da festa desse ano E acho que o que está acontecendo aqui na turmê é com a natureza Com flores, com árvores, com folhas, com texturas Então a gente veio para o meio dessa realidade E eu sou suspeita, porque eu sou filha dessa mata Eu saco bem o tipo e sou de opinião Quem é nego que acredita que sempre está São bichos que já foram violentados Ou que têm alguma deficiência Chamam a deficiência de cuidados Então se dá um pouco de alívio Eu lembro daquela frase do Jobim Que ele dizia sempre Deixa o índio Aqui, deixa a onça Deixa a natureza Deixa a mata A decisão A decisão A decisão Tem gente aí que acha que samba é contravenção Eu saco bem o tipo e sou de...